Sobrou arroz na sua casa e você não sabe o que fazer? Olha essa delícia de receita que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje para vocês reutilizarem as sobras de arroz aí da sua geladeira. Olha só, gente, essa delícia de torta de arroz, super cremosa, fácil de fazer e econômica, né? Agora vocês já sabem o que fazer com o arroz que sobrou aí na sua casa. Super gostosa essa torta, gente, eu tenho certeza que vai ser sucesso aí na sua casa e ninguém vai nem desconfiar que é sobra de arroz. Sério, eu garanto pra vocês que vocês vão amar. Eu vou experimentar aqui um pedaço com vocês só pra vocês verem, gente. Olha que torta linda, ela fica super cremosa, uma delícia. Ó, vou passar aqui vontade em vocês. Hum! Uma delícia! E vocês podem estar reutilizando o que sobrar aí na sua geladeira. Pimentão, cebola, queijo, o que vocês tiverem aí, junte tudo e faça essa delícia de torta. Mas antes de irmos para a receitinha de hoje, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos aqui do canal. Toda semana tem vídeos novos aqui, econômicos e deliciosos pra vocês. Agora, bora lá pro vídeo! Para começar a preparar a nossa torta de sobra de arroz, vamos adicionar no liquidificador 3 xícaras de arroz cozido, que no caso é a sobra do arroz, né? Mas se vocês quiserem, podem também fazer com o arroz do dia, tá? Caso vocês ficarem com vontade de experimentar essa torta. A medida da minha xícara é de 250 ml. Vamos adicionar também 1 xícara e meia de leite integral, 1 caixinha de creme de leite, 3 ovos inteiros, 1 colher de sobremesa de sal. O sal é a gosto, eu coloquei essa quantidade e pra mim ficou ótimo. Agora vamos tampar o nosso liquidificador e vamos bater todos esses ingredientes por aproximadamente uns 2, 3 minutinhos. Agora em uma bacia, vamos adicionar toda a nossa mistura. Como vocês podem perceber, está bem líquida e bem batida. Em seguida, vamos adicionar 1 xícara de amido de milho. A medida da xícara é de 250 ml. 1 pouco de orégano. Em média tem 1 colher de sobremesa. 1 latinha de milho. 1 cebola picadinha. Um pouco de cheiro verde. 1 pedaço de pimentão bem picadinho. 1 pouco de azeitona. Também coloquei 1 cenoura ralada. E em média 100 gramas de queijo mussarela picadinho. E também um pouco de peito de peru picado. Aqui estou utilizando tudo que eu tinha em casa. Estou fazendo essa torta. Vocês podem utilizar aí o que vocês tiverem na sua geladeira. Podem usar a criatividade de vocês. Podem colocar pedacinhos de salsicha, de linguiça. Ou também peito de frango cozido, desfiado. Podem usar o que vocês tiverem em casa. Não necessariamente precisa colocar tudo que eu coloquei aqui de temperinhos. Agora vamos mexer tudo. Depois de misturar bem todos os ingredientes. Vamos adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. E vamos misturar novamente. Agora em um refratário. Aqui eu untei com azeite. Você pode colocar em uma assadeira de alumínio. O que vocês tiverem na sua casa que possa ir ao forno. Agora vamos colocar a nossa massa. E para finalizar aqui por cima e dar um toque especial. Vou colocar aqui por cima em média 50 gramas de queijo parmesão ralado. O queijo por cima aqui é opcional. Mas eu acho que dá um toque muito especial. E fica com um sabor mais gostoso ainda. E para finalizar completamente vou adicionar um pouquinho de orégano. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 minutos. E vamos levar ao forno pré-aquecido. Vamos experimentar essa delícia de torta de arroz. Olha isso, gente. Nem parece, né? Que a gente fez com aquela sobra lá de arroz da geladeira. E fica, ó, deliciosa. Vou tirar aqui um pedaço. Hummm. Vocês vão ficar aí com água na boca. Gente, essa torta fica super cremosa. Olha só, gente. Nossa. Tudo de bola. Ainda tá um pouco quente. Mas eu sou apressada. Vou comer assim mesmo. Vamos experimentar? Servidos. Gente, que delícia. Olha a fumacinha. Tá saindo aqui, ó. Tá quente. Hummm. Gente, fica bom demais. Eu tenho certeza que se vocês fizerem na casa de vocês, vai ser sucesso. Vocês vão amar. O bom é que vocês podem rechear aí do gosto de vocês. Podem utilizar aí que tá na geladeira sobrando. Tem um pedacinho de pimentão, cebola, queijo. Junta tudo aí e faça essa torta. Vamos economizar, né, gente? Vamos deixar aí de jogar comida fora, sobre o arroz. Uma ótima opção aí pra vocês estarem reutilizando na casa de vocês também, tá? Eu vou ficando por aqui saboreando a minha torta deliciosa. Um super beijo. Não esquece de deixar o seu joinha, seu comentário e compartilhar com seus amigos, tá? E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!